Eu estava ouvindo você descrever essa adaptação que vocês estão fazendo de pratos típicos aqui do N, que agora vão ter uma releitura com ingredientes brasileiros. Na verdade são tapas tradicionais espanholas que a gente está colocando ingredientes brasileiros, que foi uma das aulas que a gente deu para um jornal. E aí a gente vai fazer alguns pratos bem tradicionais espanhóis, colocando alguns ingredientes brasileiros. Então, por exemplo, um que é bem característico, a gente vai fazer a tortilha de... a tortilha que eles têm na Espanha, que normalmente é de batata, a que a gente vai fazer de mandioquinha. Então vai ser essa brincadeira com as coisas mais tradicionais com ingredientes brasileiros. E hoje para vocês a gente vai passar as croquetas de carne seca, a salada de tapioca com queijo coalho e goiabada, vamos passar também o creme catalão com açaí, os churros com espuma de banana e essa é uma demonstração desse novo festival. Isso nasceu no trabalho que você fez lá no Laboratório Paladar? Isso, exatamente. Que agora chama Cozinha do Brasil. Exatamente. É um nome que eu não gosto, é o Sino Laboratório. Sim, exatamente. Foi a nossa pesquisa para dar aula lá e surgiu essa ideia. Bárbara, vamos provar então, vamos divulgar. Claro, vamos deixar. Isso começa hoje à noite e vai... Começa hoje à noite, por um mês. Por um mês. Basicamente um mês. E por acaso as tapas que mais se destacarem, que saírem mais, a gente vai incorporar no cardápio. Ah, boa notícia. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, hein?